Olá, bom dia. Mais de 100 mil brasileiros já estão recuperados da Covid-19. Ministério da Saúde entrega mais respiradores e habilita novos leitos de UTI. Governo Federal zera imposto de importação de novos produtos de combate ao coronavírus. E veja também auxílio emergencial. Mais de 8 milhões de pessoas vão receber nos próximos 10 dias a primeira parcela do benefício. Hoje é terça-feira, 19 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente abre essa edição com a notícia de que mais de 100 mil brasileiros já estão recuperados da Covid-19. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida conta pra gente. Oi, Maurício. Bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Esse número representa 39,5% dos cerca de 254 mil casos confirmados. 16.792 pessoas morreram por causa do coronavírus. Atualmente, a doença circula em pouco mais da metade dos municípios brasileiros. E para tratar dos casos mais graves, o Ministério da Saúde entregou nos últimos dias 304 respiradores em nove estados. A maior quantidade veio aqui para o Rio de Janeiro, que recebeu 56 respiradores. Desde o início da pandemia, o governo federal já distribuiu 861 respiradores para todas as regiões do país. E outra ação do Ministério da Saúde foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A habilitação no Paraná de 408 novos leitos de UTI para adultos e 26 infantis. O governo federal liberou quase 64 milhões de reais para garantir o funcionamento desses leitos pelo prazo inicial de 90 dias, que ainda pode ser prorrogado. Renata. Obrigada, Maurício, pelas suas informações ao vivo do Rio de Janeiro. E quase 38 bilhões de reais já foram repassados a estados e municípios para ações de saúde e também para o combate ao coronavírus. São quase 38 bilhões de reais repassados aos estados e municípios. Desse total, 5 bilhões e 300 milhões de reais foram direcionados especificamente ao enfrentamento da Covid-19. Foram destinados recursos para que os entes federativos se preparassem para o enfrentamento de acordo com a realidade de cada localidade. Comprando equipamentos, comprando insumos, EPI, contratando pessoal, ampliando a estrutura existente, baseado nas suas necessidades para se preparar para o enfrentamento e aumentar a sua capacidade de resposta à Covid-19. Ainda segundo o Ministério, 823 respiradores foram entregues a 16 estados. Foram repassados 266 só no último final de semana. O Ministério também informou que existe uma dificuldade para a compra desses equipamentos por causa da procura mundial pelos respiradores. Mas o governo continua se esforçando para a entrega dos materiais aos estados e municípios. Nós estamos fazendo à medida em que os fornecedores nos entregam aquilo que encomendamos. E às vezes estamos nos deparando, assim como estados e municípios, com óbvices nesse processo de aquisição. Ocorrem atrasos, ocorrem problemas de desembaraço e temos contado com o apoio de toda a estrutura do governo, todos os ministérios, para poder agilizar essas entregas. E um avião da Força Aérea Brasileira desembarcou no Amazonas, levando 11 profissionais de saúde e milhares de equipamentos de proteção individual para atender hospitais da região de São Gabriel da Cachoeira e de Tabatinga. Nossa viagem começa na manhã de domingo na Base Aérea de Brasília. Enquanto o avião militar é carregado, recebemos as primeiras orientações sobre a missão. Estamos levando duas toneladas de equipamentos, insumos, materiais hospitalares, medicamentos, enfim. Mas o mais importante, nós estamos levando recursos humanos. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que vão reforçar as equipes do hospital, tanto de São Gabriel da Cachoeira como de Tabatinga. Nós estamos a caminho de Caximbo, no Pará, para a primeira parada técnica rumo a São Gabriel da Cachoeira. Nesta aeronave estão embarcadas duas toneladas de equipamentos e insumos médicos e 11 profissionais de saúde que vão reforçar o atendimento na fronteira do Brasil com a Colômbia. Chegamos a São Gabriel da Cachoeira já no fim da tarde de domingo. São Gabriel da Cachoeira fica a cerca de 900 quilômetros de Manaus, mas só se chega à cidade de barco ou avião. O município tem 45 mil habitantes, 90% são indígenas. Até este domingo, a cidade registrava 303 casos confirmados de covid-19, sendo 86% em indígenas. 12 pessoas morreram. Ao redor de São Gabriel da Cachoeira e dos municípios vizinhos Santa Isabel e Barcelos, vivem mais de 28 mil indígenas de 23 etnias, distribuídos em 733 aldeias. Este hospital militar é o destino de parte dos equipamentos e insumos enviados pelo Ministério da Saúde. A unidade é a única da região e atende indígenas, civis e militares. Aqui vão ficar 3 mil máscaras, 5 mil aventais descartáveis e 8 respiradores, entre outros itens. Além do material enviado diretamente para reforçar as unidades militares e o serviço de saúde indígena, o governo federal repassou de janeiro a maio deste ano mais de 95 milhões de reais para o estado do Amazonas para reforçar as ações de atendimento dos casos de covid-19. O objetivo principal é que a informação chegue a todas as pessoas de forma que elas entendam e aceitem as recomendações. A nossa ideia aqui, então, não é trazer um auxílio apenas para a população indígena, mas também para aqueles, todas as pessoas, todos os cidadãos dessa região, para que tenham uma assistência melhor. Mais 118 produtos utilizados no combate ao coronavírus no Brasil tiveram o imposto de importação zerado pelo governo. Quem traz as informações para a gente é a repórter Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Olha só, Renata, mais de 80 itens dessa lista são medicamentos considerados essenciais pelos municípios no enfrentamento da covid-19. Essa medida foi aprovada numa reunião virtual do Comitê Executivo de Gestão da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. E com essa nova lista, chega a 509 o número de produtos que tiveram a tarifa de importação reduzida a zero para o combate à pandemia. Além de abaixar o imposto de importação, o governo federal tem zerado também o IPI de centenas de produtos fundamentais nesse momento. O despacho aduaneiro de importação também foi simplificado, o que garante um fluxo mais rápido de abastecimento de itens essenciais durante a pandemia do coronavírus. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Novos lotes do auxílio emergencial começaram a ser pagos nesta semana. Tanto a primeira parcela para quem ainda não tinha recebido, quanto a segunda, que foi creditada até 30 de abril. Até essa segunda-feira, os pagamentos já haviam contemplado mais de 52 milhões de brasileiros, num total de 37 bilhões de reais. Confira agora como fica o calendário para os próximos dias. 8 milhões e 300 mil pessoas vão receber pela primeira vez o auxílio emergencial entre os dias 19 e 29 de maio. Nesta terça-feira, começam os pagamentos para os nascidos em janeiro. Quartas serão os nascidos em fevereiro e assim por diante, sendo que no sábado, a Caixa pagará o auxílio para os nascidos em maio, junho e julho. Com o novo calendário, a ideia da Caixa é evitar sobrecarga no sistema e aglomerações nos pontos de atendimento. Também continuam esta semana os pagamentos da segunda parcela do auxílio para quem recebe Bolsa Família. O cronograma, nesse caso, é de acordo com o número final do NIS, critério já conhecido pelos beneficiários. Na segunda-feira, recebeu quem tem NIS terminado em 1, terça é a vez do NIS terminado em 2 e assim até o dia 29 de maio, quando serão pagos os beneficiários com NIS de final zero. Mas atenção, a Caixa esclarece que quem sacar a primeira parcela só em maio vai ter que esperar o mês que vem para a segunda parcela. Quem recebeu a primeira parcela agora espera um mês para receber a segunda e outro mês para receber a terceira. Recebe a primeira parcela, a segunda recebe com 30 dias e a terceira 30 dias posteriores. E quem recebe a ajuda de R$ 600 pela poupança social digital aberta pela Caixa vai ter o crédito a partir desta quarta-feira, também de acordo com a data de nascimento, sempre de dois em dois meses. Por exemplo, dia 20 vão receber os nascidos em janeiro e fevereiro e assim por diante até dia 26 de maio, quando recebem os nascidos em novembro e dezembro. Por enquanto, esse dinheiro estará disponível na conta apenas para pagamentos e compras virtuais. O saque em espécie só será possível a partir do dia 30 de maio, também de acordo com o mês de aniversário. E microempresas e empresas de pequeno porte vão ter mais uma linha de crédito para enfrentar os efeitos do coronavírus. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro permite financiamentos que variam de R$ 108 mil a R$ 1,4 milhão, com prazo de pagamento de 36 meses e taxa de juros igual a Selic, que é de 3% ao ano. Funcionários do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, passaram por uma capacitação com militares do Comando Conjunto Planalto. O local também foi descontaminado. O Hospital Regional da Asa Norte é referência para o tratamento da Covid-19 na capital do país. Mais uma vez, o Comando Conjunto Planalto reforçou a higienização do local. Desta vez, os militares da Marinha do Brasil fizeram a descontaminação das dependências internas do hospital, com a aplicação de produto nos corredores, paredes, janelas, bancos e placas. A medida faz parte das ações de prevenção ao novo coronavírus, feitas pelos militares em todo o país. A ideia, segundo o Comando Conjunto Planalto, é proteger a população e os funcionários que frequentam locais de grande circulação, como hospitais, estações de metrô e rodoviárias. Uma violência que muitas vezes acontece dentro de casa, cometida por pessoas conhecidas e de confiança. A campanha Maio Laranja, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, quer incentivar as denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. A campanha quer dar visibilidade a esse tipo de crime, que na maioria das vezes fica perdido no silêncio das vítimas, e fala sobre a importância de se denunciar. Eu sinto medo, muito medo, mas eu não posso acreditar. Se pelo menos alguém me visse e percebesse. A cada hora, três crianças e adolescentes são abusados no Brasil. Dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de 2019, mais de 86 mil foram denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, número 14% maior que no ano anterior. Só em 2019, foram 17 mil ocorrências desse tipo no Brasil. Em 73% dos casos, a violência sexual acontece na casa da própria vítima ou do suspeito, e é cometida por pai ou padrasto em 40% das denúncias. Nós temos pesquisas que anunciam que menos de 10% da violência sexual no Brasil é denunciada. Então, multipliquem aí os 17 mil que o ouvidor trouxe por 10. Nós temos uma nação com muita violência sexual. Você pode ser a voz de quem ainda não sabe como pedir ajuda. Denuncie anonimamente. Importante denunciar, né? O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ótima terça-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri